Música São Paulo em Salvador, depois do cruzamento, Macedo encosta de cabeça, Raí completa na falha do goleiro. O Vitória empata numa jogada rápida no ataque, Júnior de virada acerta o ângulo. Depois do lançamento, Miller entra livre e só desvia do goleiro, acompanhe. Agora o São Paulo é líder isolado do Brasileirão.